Aplausos 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 E mais, toque na palminha da mão, galera! Sim, para, na palminha da mão! Galinha! No meu tio, no meu tio Eu faço cima, 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 eu faço no meu tio Um minutinho Um minutinho Eu faço cima, eu faço cima, eu faço igual eu faço no meu tio A varinha quer cantar E meu fofo quer samba A varinha quer cantar E meu ovo quer samba Com as pessoas, as pessoas sobre o povo e a gente Com a demanda, com a demanda, de muito coração, com sedução A galera quer saber, se lá em mim é campeão Com a demanda, com a demanda, estando em mim Cadê a galera que quer saber, se sinto ser em uma vitória Obrigado por assistir